Fala, galerinha do YouTube! Estamos aqui para mais uma vídeo-aula, tutorial, coreografia, passo a passo. E hoje vamos ensinar para vocês o sucesso de Henry Freitas, novinha bandida, tá? Para me ajudar nesse tutorial, estamos aqui com Daniel Saboia, ao meu lado, Marcela Toloto. Eu sou a Carol Nascimento, sejam muito bem-vindos. Galera, a coreografia vai começar aqui na estrofe. A gente vai fazer duas giradinhas aqui com a mãozinha para a direita, tá? Vou fazer aqui, ó. Sete, oito e um, dois, três, quatro. Vou dar uma pisadinha de cowboy. Um, um, dois, um, um e dois. Repete. Um, dois, três, quatro, cinco e seis, sete e oito. E aí, galerinha? Já chegamos no challenge. A gente vai abrir para a nossa direita. A mãozinha vai fazer aqui, ó. Abre, fala, fala e espera. Faz. Um, dois. Bate. Passa a mãozinha na cabeça, cruza, espera e desce. Aponta, cruza, cruza, palminha na frente, atrás, pisou, pisou. Vai puxar. Direita, esquerda, corta, corta, atrás e voltou. Tem uma zeradinha aqui. Daqui a gente vai rebolar para a nossa direita descendo. Rebola e olha. Rebola e olha. Rebola e espera. Vou fazer a novinha. A arminha vai descer atrás, vai descer nossa diagonal e vai parar na frente. Zero, vou fazer mais uma. Rebola e olha. Rebola e olha. Rebola e olha. Rebola. Isso a gente vai fazer quatro vezes. Terminou, a gente vai avançar à frente, começando para a direita. E um, dois, três, quatro. E volta cinco, seis, sete. Mais uma vez. E um, dois, três, quatro. E volta cinco, seis, sete, oito. Daqui a gente tem a batidinha. Vai voltar tudo de novo. Lá, da estrofa lá do início. Beleza? No finalzinho, quando a gente for à frente e voltar, a gente vai dar uma zerada. Vai girar para a direita. Vai zerar para a esquerda. E vai finalizar. Beleza? É isso, galerinha. Beijos. E até o próximo vídeo. Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma. A Dança Flix. Você vai dominar todas as técnicas e principais trends para perder a vergonha e se soltar, seja nas redes sociais ou numa festa. Acesse agora mesmo a Dança Flix e aproveite os conteúdos disponíveis sobre as técnicas de danças, trends e muito mais. Link na descrição.